E aí, pessoal! Aqui quem fala é o OKMMM, e aí estamos aqui com mais um vídeo de Get Unpad 2. Estamos aqui com o Top 3 aqui da Koopa Troopa. Estamos aqui com o Rafaello. Infelizmente ele não tá com o headset funcionando pra participar com voz aqui no vídeo. Ele é muito firmeza. Então, bom pessoal, vamos aqui no X1, né, com o Top 3. Vamos ver aqui como isso ocorre. Provavelmente ele é apelão pra caramba. Eu não sei todos os truques dele, então eu vou usar uma guia de luta contra ele. Eu já estou derretendo esse cara aqui. Oh, droga! Chegou! Caramba! Você é um tanto frio comigo! Que mostra como eu posso esquentar, amiguinho. Vem cá. Nossa, eu já tô dominando. Vixe, ice. Conta, descobri. Ah, eu acho que o cara... Hum, boa. Bom, o Raffaello é muito pró, mas... Contra a minha, aqui com a Nagnata de Fogo, não foi muito a praia dele, não. Eu tô com uma guiar de fogo, ele tá com uma guiar de gelo. Isso daqui é tipo uma briga fogo e gelo épica. Então uso os dois aqui com um guiar de win. Mas eu tô derretendo aqui o coitado. Vamos lá. Droga aqui. Costas pra ele pra muito tempo. Caralho, eu não caí no chão. Ixi, ele vai... Droga. Bom, empatou agora. Tá um a um. Caramba. Tá, ele vai spamar com isso daqui. Eu não posso ficar muito tempo perto dele, senão ele me spama e eu morro. Ok. Se eu ganhar essa, eu ganho. Se ele ganhar, ele ganha. Então, vamos lá. Eu tô ainda na vantagem. Por ponto. Então eu tenho que aproveitar bem aqui o meu herdado. E minha guiar de fogo. Ah, não posso ficar muito perto dele e nem ficar no canto. Peguei ele. E boa, pessoal. Nossa, foi quase perfecto. Mas ele tirou aí minha barrinha azul e chegou a exibir minha amarela aqui. É... O ponto forte dele é realmente um spam. O spam dele é muito chato, mas se ele não conseguir spamar você... Apelou. Mãos. Bom, pessoal. Foi isso. Lutei contra o Rafaelo. Consegui ganhar. O spam dele é impossível de sair. Mas se você não cair no spam dele, você ganha. Ah, com a câmera, cara. Com a câmera. Spamação do caralho. Bom. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo aí. Quem gostou do Rafaelo. Que ele é muito firmezo. Esse top 3 aqui. Colaborou aí fazer um vídeo aqui de x1 comigo. Coloca aí nos comentários aí o que você achou dele. O que vocês querem que ele participe de alguns vídeos e coisa e tal. Se ele quiser que volte aí pra revanche. Coloca aí nos comentários. E não se esqueça de compartilhar aí nas redes sociais. Compartilhar aí com seus amigos que curtem Get Your Pad. Então, é isso. Quem gostou, like, favorito. Se inscreve no canal que a gente já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. E é isso. Ok, falou. Aqui é Vaso e fui. Tchau, tchau. Tchau.